Muito boa tarde e bem-vindos a mais um programa As Nossas Coletividades, que esta semana recebe a banda de música de Carregosa, na companhia de dois elementos da Comissão Administrativa da Coletividade, Firmino Almeida e José Carlos. Antes de mais, muito bem-vindos, obrigada por terem aceito este convite para o nosso programa, que vem a propósito do centésimo, trigésimo, segundo aniversário da banda de música de Carregosa. São 132 anos de história, infelizmente, provavelmente não conseguiram festejar esta data como gostariam, como se fosse uma época, entre aspas, normal, mas no entanto fizeram-na de outra forma, através das redes sociais. Começamos pelo Firmino, bom dia Firmino, bom dia também José. Bom dia. De que forma, muito bom dia, Firmino, de que forma então é que decidiram festejar estes 132 anos da banda? Eu percebi que foi pelas redes sociais, em que desafiaram a comunidade a deixar as suas mensagens de parabéns, mas como é que surgiu esta ideia e como é que correu esta parabenização da coletividade? Esta iniciativa surgiu após umas reuniões entre nós, Comissão Administrativa, que é composta por mim, pelo José Carlos, pelo Marcelo Bastos, pelo Simão e pela Armandina Rubelo. Todos os elementos da banda, elementos da direção, e que agora compomos a Comissão Administrativa da Banda de Carvosa. Tendo em conta o contexto em que vivemos, decidimos, de uma forma simbólica, criar alguma interatividade com o público, com os nossos amigos, com os nossos sócios, para de alguma forma, para amenizar a nossa querida instituição, a instituição mais representativa da Vila de Carvosa. Para não deixar passar em branca esta data, uma vez que não podiam estar juntos presencialmente, se estiveram de forma virtual, não é, Firmino? O mais importante é tentarmos, da forma possível, manter alguma ligação entre as pessoas, que isso é que é evidente e é muito importante para a nossa vitalidade. Claro. José, e como é que foi a adesão a estas mensagens de parabéns? Corrobei? Sim, também acabámos por desafiar a escola de música para os seus alunos poderem fazer um vídeo, um texto, alguma coisa. E sim, superou as expectativas. Eu que estou o responsável pelas redes sociais, pensei que íamos ter menos adesão. Sim. Mas não, foi o contrário. Sim, sim, correu bastante bem. Exato, José. O que é que significa, pelo menos para si, daqui a bocadinho o Firmino também poderá responder, estes 132 anos da banda de música de Carvosa? É um feito, são muitos anos, ainda para mais de uma altura como esta que vivemos. Sim, eu ando na banda há 23 anos, já passei por algumas datas simbólicas. Cada ano, acaba por ser um ano, mas cada ano é um ano diferente. E uma instituição, seja ela qual for, ser centenária, continuar a atividade com saúde, com saúde isto a nível de continuação, e sempre com um pensamento em continuar sempre com mais força. É sempre muito bom, sempre muito bom fechar todos os anos, mais de um ano. Ainda para mais nós somos a coletividade mais antiga da freguesia de Carvosa. Ainda para mais. Ainda para mais. E é sempre mais um motivo de orgulho. Exatamente, Firmino, é de facto um motivo de orgulho estes 132 anos da banda de música de Carvosa? Sim, para nós e para mim pessoalmente também é extraordinária esta sensação. E também esta responsabilidade que temos, não é? Dar continuidade a um trabalho que foi iniciado há 132 anos pelos fundadores da nossa querida instituição. E que muito fizeram, e em tempos também muito difíceis para a fazer vingar no tempo. E nós, pronto, também neste tempo completamente inesperado, completamente atípico, temos esta grande responsabilidade, mas tudo faremos para engrandecer a nossa instituição e dar continuidade ao trabalho que foi feito já agora pela ex-direção. A quem quer endereçar um agradecimento especial à Marlene Soares e a toda a equipa diretiva que nos acompanhou, mas que por motivos diversos não puderam continuar. Mas aqui fica também o nosso muito obrigado. E é sempre um prazer trabalhar para esta grande instituição que é a Banda de Carvosa. Exato. E pela qual também temos de fazer tudo para interagir com a comunidade e um agradecimento também à nossa comunidade, estarmos sempre interligados e parceiros da comunidade. Firmino, e foi a propósito dessa continuação que decidiram criar esta comissão administrativa para que a banda não caísse, não estagnasse no tempo, porque precisa sempre de uma direção para, digamos, comandar este grande navio que é a Banda de Música de Carvosa. Sim, o mandato da ex-direção terminou no ano passado. Foram realizadas diversas assembleias para se formar algum elenco diretivo. Não apareceu ninguém para compor essa direção. e nós, como fazendo parte da ex-direção e também mostrando logo uma disponibilidade logo no primeiro momento para dar continuidade a esse trabalho, pronto, como não apareceu ninguém, formamos uma comissão administrativa e cá estamos então para trabalhar e para dar continuidade aos objetivos da banda. Exato. José, vocês são cinco elementos nesta comissão administrativa. pessoalmente para si, isto será um desafio, uma vez que tenha a vossa responsabilidade, digamos assim, a banda de música de Carvosa? O desafio já vem de há três anos para cá, porque nós, a direção que começou há três anos atrás, éramos todos os novatos nisto. Não tínhamos sequer experiência a nível associativo a tomar conta do barco. e isto já foi um desafio a partir daí. Agora somos cinco, somos menos, é verdade. Temos mais alguns conhecimentos, temos mais algumas formas de pensar, sabendo da experiência de três anos, que vamos lidar com setenta elementos, setenta pensamentos diferentes, que é assim mesmo a banda. Correu bem os três anos, é claro que sim. E estamos confiando que os próximos, os próximos tempos, connosco na frente, que irão correr, continuar a correr bem. O desafio, eu penso que o desafio será mais porque não temos, estamos num tempo diferente. Claro. É difícil termos, termos serviços, termos concertos, termos festas. E o desafio será não deixar que as pessoas que fazem parte da banda, assim como os sócios, os amigos, não nos animem, só porque estamos numa fase onde não podemos fazer aquilo que mais gostamos. E assim penso que é o principal desafio. Claro, José. E nesse sentido, como é que têm sido estes últimos tempos, estes últimos meses para a banda? Têm sido difíceis, presumo? Sim, claro que sim. Não fazermos aquilo que mais gostamos, não termos a convivência de nos juntar à sexta-feira à noite, a fazer um bocado barulho, não é barulho que nós fazemos música. Claro, um vídeo faz sempre parte. Exatamente, mas não nos juntarmos, não termos... É que nós somos isso. Nós somos um grupo de músicos, mas também somos um grupo de amigos que estamos ali, contentos por estarmos juntos, que muitos, muitos, e são mesmo muitos, saem dos seus trabalhos, chegam a casa, tomam o seu banho, jantam, e o jantar é assim a correr para estar às nove e meia no ensaio. Exato. Isto diz muito de como somos, e isto, volto a dizer, é um desafio, e é complicado estarmos parados. Claro. E nesse sentido, neste caso Firmino, como é que tem sido, portanto, como é que tem funcionado a escola de música, da banda de música de Carroda, nestes tempos também? Neste momento, digamos que a única valência ativa da instituição é a escola de música, e que aproveitamos também para dar o nosso agradecimento aos professores, aos alunos, aos encarregados de educação, por manterem-me um esforço extraordinário neste tempo difícil. As aulas, houve um período em que houve a possibilidade de serem presenciais, neste momento não são, estão a decorrer online. Claro que, pedagogicamente, não é a mesma coisa, mas o importante é mantermos as crianças ligadas, de alguma forma, à aprendizagem, à prática musical, e a estarem em convívio no contexto de aprendizagem da escola de música, e estarem ligadas também, de alguma forma, à instituição. E isso realmente é muito importante. Houve algumas atividades da escola de música que não se puderam realizar, serão repensadas como possível, e terão de ser concretizadas dentro das normas possíveis, que poderão surgir nos próximos tempos. Depois, quanto ao nível da atividade da banda, a única coisa que podemos fazer foi em setembro também, como vocês já noticiaram que foi aquela participação simbólica na missa da festa de Carvosa, na qual veio o Sr. Bispo. Essa foi a última atividade do grande grupo, da banda, por assim dizer, mas depois, agora na altura do Natal, conseguimos fazer as janeiras também de uma forma muito repensada, e tendo em conta as condicionantes, pronto, preparamos assim uma atividade mais tecnológica. Como é que fizeram? Não, não houve ninguém a tocar pelas ruas, mas gravámos previamente as músicas, e andávamos então pelas ruas da nossa freguesia com umas colunas, e finalmente com um distanciamento físico entre nós, são um grupo muito pequeno, 4, 5 quilômetros, com máscara, porque as pessoas também nos estão sempre a abordar e a perguntar, então, onde é que a banda toca, onde é que fazem alguma coisa, e isso é uma grande responsabilidade, e neste momento as pessoas estão ávidas por cultura, por afeto, por música, e pronto, foi a forma em que nós a encontramos, e que foi possível, e também um agradecimento a todos aqueles que nos abriram as portas, abriram as portas, entre aspas. Sim, sim, entre aspas, sim. E que estiveram connosco, e isso foi muito importante, nos apoiar. Ou seja, através de pequenos gestos, com segurança, claro, evidentemente, conseguem que a banda continue a ter este dinamismo, que sempre também caracterizou esta banda centenária, não é, Firmino? Sim, temos de continuar a mostrar aqui, independentemente das circunstâncias, algum dinamismo, o dinamismo possível, e fazer com que a instituição esteja ativa. Exatamente. José, esta questão é para si, também ao encontro desta dinâmica da banda, na medida do possível, claro, a situação financeira é algo que nos preocupa neste momento, ou pelo menos está estável, para, pelo menos, as despesas que todos os dias e todos os meses surgem. Bem, as dificuldades são inerentes a tudo, não é? Claro. Nós não podemos dizer que estamos estáveis, não podemos dizer que estamos muito mal. Nós, felizmente, temos amigos, temos amigos à volta da banda, sócios que nos vão ajudando. Nós, o ano passado, por esta altura, tivemos alguns amigos que nos ofereceram alguns instrumentos que nos estavam a fazer falta, apesar que estão há um ano à espera para serem estriados. Será que é o pior? Sim, exatamente. Mas temos, da mesma forma como também estamos já avançados para mudar a cobertura da nossa sede, e também foram sócios que nos ajudaram. Financeiramente, também a mesma situação foi a janeira, as janeiras ajudam-nos, não tivemos festas, e claro que uma comissão de festas, ao contratar uma banda, paga a banda, mas temos as despesas inerentes, assim como todas as bandas certamente têm, as despesas mensais que são já, já são frequentes, exatamente, e nós temos que conseguir, de alguma forma, temos que conseguir arranjar esses valores. Claro. E é complicado neste momento? Sim, claro que sim. E temos a ajuda da Câmara Municipal, que com pouco consegue ajudar e distribuir um bocadinho por cada associação do Conselho, somos se calhar centenas de associações, conseguir dar algum bocadinho é bom. É uma ajuda. Exatamente. E agradecemos à Câmara Municipal essa forma, o pouco que ajuda, mas já faz algum por nós para que não desistimos. Exatamente. Aliás, na primeira vaga nós fizemos uma entrevista com a banda de música Carroza, se não estou em erro, falamos com a antiga preferente, a Marlene Soares, e na altura, se não estou em erro, perguntamos se a banda temia, portanto, o seu fim, se temia que esta pandemia ditasse o fim desta banda centenária. este pensamento pode ser José o Firmino a responder, continua presente ou nem sequer passa pela cabeça que esta banda possa terminar? Não, por aquilo que temos ouvido, por aquilo que temos ouvido dos sócios, dão-nos mais força para continuar. Nós, como o Firmino disse, nós fomos pelas ruas da freguesia tirar as janeiras e as pessoas tão ávidas que nós saímos à rua para nos mostrar. Então, continuamos nós cinco com essa ideia bem presente que não vamos deixar cair a banda, certamente isso é certo e podem contar connosco para os próximos 132 anos. É bom saber, é bom saber, Firmino, neste contexto também, na tua opinião, pelo menos, como é que está o ânimo dos alunos da Escola de Música, o ânimo dos vossos músicos, do maestro, dos professores. No geral, como é que está o ânimo? Estão positivos para o futuro que se adivinha ainda em certo? Sim, isto é um desafio para todos nós, para todo o mundo e para nós também, como é óbvio, mas o ânimo, o ânimo está, está positivo, mas é uma incerteza total, mas temos e estamos a preparar algumas atividades simbólicas, digamos assim, coisas que marquem a nossa participação na comunidade, mas claro que estamos todos unidos para todos em conjunto darmos continuidade ao trabalho, maestro, músicos, a Escola de Música, como disse há pouco, está a funcionar e pronto, e os miúdos surpreenderam os nossos professores e isso é muito importante, adaptaram-se com muita facilidade, apesar da aquisição das aprendizagens que, como é óbvio, não é a mesma coisa do que em contexto presencial, mas pronto, estão em aprendizagem e isso é que é muito importante. Exato, Firmino, é possível já revelarem qual será a próxima atividade simbólica da banda ou ainda estão a pensar o que é que vão fazer em breve? Já temos pensado algumas coisas, mas pronto, as condicionantes são tantas que... É difícil planear. Tínhamos muitas atividades mesmo do ano passado para realizar a gravação do CD e outras atividades e por enquanto está tudo parado, mas queremos especialmente continuar a ligar a banda à comunidade e fazer atividades pela nossa vila para mostrar a nossa atividade, a nossa música. Ou seja, os projetos estão estagnados por motivos óbvios, não é? Mas tentam, no fundo, fazer o máximo dentro do possível para que a banda continue bem ativa na comunidade. Não se esqueçam da banda de música de Carrosa. Exatamente. José, expectativas para estes próximos tempos conturbados? A banda de música de Carrosa promete animar na medida do possível a população e os seus sócios e amigos? Assim, em termos de redes sociais, estamos em marcha um pequeno desafio à comunidade. Não será, ainda é algo que está um pouco embrionário, mas irá certamente sair para fora de uma forma mesmo a poder envolver a comunidade e mostrar que estamos vivos e a comunidade poder participar. irá ser um desafio onde também iremos ficar elucidados sobre aquilo que a comunidade está presente, apesar que sabemos que está bastante presente, vimos nas janeiras, mas nesse aspecto, então, vamos usar as redes sociais, como diz o Firmino, estamos muito limitados devido a esta pandemia, mas podemos utilizar as redes sociais para nos mostrar que estamos ativos, mostrar que estamos próximos. Como há pouco falei, sou o responsável para as redes sociais e noto algumas mensagens das pessoas, algumas interações, comentários de pessoas que estão ansiosas pelo nosso regresso. Por isso mesmo temos alguns planos, um deles até para breve, só ao nível das redes sociais, para mostrar à comunidade que realmente podem contar connosco, que ainda cá estamos, vamos cá estar, e que contamos com eles também, tanto para colaborar connosco nestes dinamismos das redes sociais, como quando pudermos sair à rua para contarmos com ele e vermos a cara dele, e acima de tudo os aplausos, que é quase, é por isso que nós trabalhamos pelo aplauso das pessoas. Claro, José, e já pode revelar o que é que vai acontecer nas nossas redes sociais, ou em déficit? Não, ainda está embrionário, ok, vemos o pontapé de saída, mas ainda não chegamos à área para marcar o golo. Ou seja, mas pelo menos podem prometer que nos próximos tempos irão regular nas nossas redes sociais, o que é que pretendem fazer? Sim, ainda há pouco recebi uma mensagem que está bem elaborada, entretanto, penso eu que em março já poderemos arrancar com este, é um pequeno projeto, é uma coisa mesmo muito pequena, mas para ter uma boa envolvência. Daqui a umas semaninhas, talvez no início de março já teremos tudo cá fora, até já pode estar, é claro que primeiro iremos informar, iremos informar o que se passa, vamos anunciar nas nossas redes sociais o que vamos fazer, e entretanto na semana seguinte, uns dias depois, já avançaremos com esse projeto de encontro que as pessoas podem e devem participar. Exatamente. Muito bem, então poderemos esperar novidades em breve também da música de Carrosa, muito bem. Fibro e José, estamos na fase final do nosso programa, as nossas coletividades, e para finalizarmos este programa semanal, vou pedir primeiro ao Firmino para deixar uma mensagem aos amigos, aos sócios, aos simpatizantes da banda de música de Carrosa, de forma a que tenha aqui um espaço para dizer o que sente a atuação, desde que a distância também às vezes impede um bocadinho este tipo de citações. Pode dizer, Firmino. Primeiro, uma mensagem de força e de ânimo e de muita saúde para todos, de modo especial para os nossos músicos, para o maestro, para os encarregados de educação, para os alunos, para os professores, para todos os que nos rodeiam, para os nossos amigos, que muito nos ajudam, e mesmo em tempos muito difíceis, na pandemia que estamos a viver, não se esqueceram de nós, dos nossos objetivos, e mesmo assim nos vão apoiar e nos estão a apoiar. Desde já, nosso muito obrigado também à Junta de Feguesia, à Câmara Municipal da Olheira das Mães, pela disponibilidade do apoio e a toda a comunidade de Oliveirense, um grande abraço da Banda de Cargoza, como às nossas congénitos e a todas as associações do nosso concelho. Acima de tudo, força e ânimo para que nada caia, nada termine, porque isso é que é muito importante, a cultura e o desporto, todo o movimento associativo com esta pandemia veio mostrar a importância que tem para as nossas vidas, que é fundamental, porque não podemos viver só de trabalho, isso é muito importante a cultura e desde já, força e ânimo, muita saúde para todos. A mensagem será entregue, José Carlos, essa mensagem. Subescrevo aquilo que o Firmino disse, acrescento apenas, no nosso caso de banda de música, as comissões de festas, por isso país fora, que não desistam de continuar a fazer as festas nas suas aldeias, nas suas freguesias e contem connosco que nós voltaremos todos em breve. Exatamente. Muito obrigada, José, muito obrigada, Firmino, foi um prazer tê-los cá neste programa às nossas coletividades. Quanto assim, obrigada por ter estado connosco a ouvir-nos e a ver-nos, já sabe, as nossas coletividades todas as sextas-feiras às de nove horas. Muito obrigada por ter ficado na nossa companhia.